Oi meu povo, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal e o papo de hoje é o seguinte Mila, sou muito seletiva, eu descarto todas as pessoas, ninguém é bom o suficiente para estar comigo E aí, o que eu faço? Isso é ruim? Isso é bom? Faz parte do processo seletivo? Fica comigo até o final desse vídeo, mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações Deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo para você todo dia, tá certo? Tô te esperando por lá e ó, pra quem caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vinda Eu sou a Mila Murta, sou experta em relacionamento, então eu falo tudo o que você precisa saber Pra se relacionar melhor com você mesma e com o outro, tá? Já deixo o meu convite pra quem ainda não é minha aluna do curso Instagram Magnético Que é o meu curso de marketing pessoal que vai te ajudar a se conectar com pessoas incríveis e compatíveis Através do seu Instagram, tanto para um relacionamento quanto pra amizade Então pra mulherada que tá solteira aí, que tá na pista, essa é a sua chance, ó Só clicar no link da descrição desse vídeo Bora pro que interessa, bora pro assunto de hoje, tá? Mila, ser seletiva é um problema? Tô sempre ali analisando as pessoas e ninguém é bom o suficiente pra mim Depende, né? Existe uma diferença entre ser seletiva e tornar o seu processo seletivo impossível, tá? E o que eu quero dizer com isso? É quando você não reconhece a realidade que você tá, né? Não reconhece o seu patamar E quando eu digo patamar, é se olhar no espelho e falar Eu sou assim, eu tenho isso pra agregar na vida do outro Será que o que você procura no outro, você entrega? É uma reflexão que a gente tem que fazer Por quê? Porque o seu processo seletivo, ele tem que tá alinhado com essa entrega que você dá pro outro Lembra que eu falo com vocês, relacionamento tem que ser por interesse? Por que por interesse? Não tô falando financeiro, tô falando por interesse Porque relacionamento é troca O que que você tem pra oferecer? O que que eu tenho pra oferecer? O que que você tem pra agregar? O que que eu tenho pra agregar? É uma troca Então, ninguém vai se relacionar com você por caridade Ninguém vai falar, oh, coitadinha, tadinha, oh, tá tão ali, tá tão triste, tá solteira Vou ali fazer, ajudar, vou cuidar dela Vou fazer a diferença na vida dela, vou fazer ela feliz Ninguém vai te fazer feliz, a felicidade ela vem de você, né? Então você precisa ter essa autoconfiança, essa autonomia, essa independência Sim, você precisa pra viver a sua vida, pra se tornar uma mulher mais interessante Mas cuidado pra não se achar a princesa da Disney A mulher mais maravilhosa, mais incrível, mais tiruru, tireré E achar que ninguém é bom o suficiente pra você E não ser realista e não reconhecer que todo mundo, por mais incrível e maravilhoso que seja Todo mundo tem defeito, todo mundo tem o que evoluir E você precisa tá, né, alinhada com esse perfil de cara que você quer Então, muitas vezes a gente quer um perfil de cara que tá muito acima da nossa realidade Que tá muito fora, sabe? Então o que você tem que fazer? Você tem que investir cada vez... Por isso que eu falo com vocês Invista cada vez mais em você, né, de se cuidar, de habilidade De cuidar do corpo, da mente, da espiritualidade De ter sucesso na carreira Pra ter independência emocional e falar Eu não preciso de um relacionamento Eu escolho ter um relacionamento Ok, mas eu escolho algo que seja real Algo que seja alinhado com o que eu entrego Então, não é só sobre ter... Muitas vezes a mulher confunde Ah, eu tenho sucesso na carreira Eu sou mulher rica Eu não sei o que E eu não preciso de ninguém pra me sustentar Não, não tô falando de dinheiro Tô falando de entrega no relacionamento Sabe? De ser uma pessoa leve, descontraída De ter experiência de vida De somar, de ajudar De ter empatia É isso, habilidades emocionais principalmente Habilidades para se relacionar Então, assim Não adianta você querer o Rodrigo Hilbert Se você não é a Fernanda Lima Tá entendendo? Semelhante Atrai semelhante Então, pra você buscar um pássaro raro Pra você encontrar um pássaro raro Você tem que ser um pássaro raro Tá? Caso contrário Esse cara não vai se sentir atraído por você Ele não vai ficar E aí, veja Às vezes O tipo de cara Que você tá atraindo É a mensagem que você tá passando Tem a ver com o que você tá entregando Mila, mas eu só atraio embuste Mila, será que é embuste mesmo? Será que você não tá com a crença limitante? Será que você não tá dificultando o processo? Será que você não colocou essa barra sua Tão lá em cima Que você não esteja Acreditando aí Que o amor não é pra você? Que é melhor continuar do jeito que tá? Será que você no fundo No fundo não tá com medo de se relacionar E por isso Acredita que ninguém é bom o suficiente pra você? Porque você não consegue abrir o seu coração? Eu vejo muitas mulheres Que têm dificuldade De dar espaço pro outro entrar na vida deles Porque às vezes o cara tá ali O cara tá disposto O cara tá investindo Mas é você que tá bloqueando Por quê? Por conta de frustração Por conta de trauma Sabe? Então tem que parar pra pensar sobre isso Terapia é fundamental Nesse processo, né? Pra você entender Encontrar os porquês Por que você age da maneira que age? Por que você acaba afastando as pessoas? Sabe? Então tem que buscar isso Tem que reconhecer isso Esse cara Esse tipo de cara Que você tá dispensando É porque ele não é bom o suficiente pra você? Ou é porque você não se considera Merecedora desse amor? Já parou pra pensar? Já parou pra refletir? Que talvez Deus esteja te enviando Oportunidades incríveis E você tá dizendo não Por medo de se machucar? Então assim Só quem arrisca vive o extraordinário A gente tem que buscar conhecimento A gente tem que buscar Entender e fazer uma boa leitura de sinais Mas a gente tem que deixar fluir também Sabe? A vida é feita de riscos A gente não tem garantia de nada Você é sua única garantia Mas se você não arrisca Você não vive Né? Você não tem experiência Você não amadurece Você não cresce Você não evolui Então permita-se Permita que alguém entre na sua vida Que alguém cuide de você Sabe? Às vezes a gente fica tão nesse controle De eu dou conta de tudo De eu não preciso de ninguém Que você acaba Repelindo as pessoas Que você acaba fechando a porta Na cara de pessoas Que poderiam fazer a diferença E agregar muito na sua vida Então reconheça isso Né? Será que realmente esse cara Não está aos meus pés Ou eu que estou com medo De me relacionar Ou eu que estou bloqueando O amor na minha vida Então esse é um processo De autoconhecimento Gente E eu queria dizer pra vocês Que eu sei que é difícil Começar essa jornada De autoconhecimento É uma coisa muito subjetiva E foi por isso Que eu escrevi o meu livro Melhor de mim, tá? Nesse livro eu conto Como foi minha jornada Eu já fui muito dependente De relacionamento Eu já tive muitas crenças limitantes Que me impediam De conectar profundamente Com o outro De dar espaço Para a pessoa entrar Na minha vida E eu percebi Que essa é a dificuldade De muitas mulheres E foi por isso Que eu quis compartilhar A minha experiência Para que você consiga Colocar isso em prática E também começar A sua jornada De autoconhecimento, tá? Então tem um link Aqui na descrição Desse vídeo Clica lá e garanta o seu E ó Boa leitura Depois eu espero O seu feedback Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijo grande E até a próxima Um beijo grande Um beijo grande